Olá, boa tarde a você telespectador do AmazonSat, começa agora a sua revista eletrônica diária, o programa Amazônia Agora. Hoje é sexta-feira, dia 11 de abril, uma livre para muitas pessoas, o final de semana chegando. Muito obrigada a você que nesse horário de almoço, reunido com a sua família ou talvez preparando ainda o almoço, nos dá o prazer da sua companhia. Você pode interagir conosco por SMS ou por WhatsApp, 92 Código de Manaus, 81366669 ou também se preferir interagir com a nossa produção no facebook.com.br Amazônia Agora. Ontem no programa nós tivemos a participação de várias pessoas do interior do estado do Amazonas e também de outros estados aqui do nosso Brasil. Muito obrigada a você pelo carinho. Lembrando que você pode rever todas as entrevistas, as matérias do programa no youtube.com.br canal AmazonSat. Nós estamos fazendo o programa ao vivo, diretamente aqui do Palácio Rio Negro, aqui no centro da cidade de Manaus. O clima aqui já começa a ficar um pouco mais fechado, talvez vá chover ou talvez não, mas se você que mora aqui nas proximidades que for sair de casa, é bom sempre andar bem protegido, sempre levando um guarda-chuva para eventualidades como essa, porque aqui na nossa capital a gente sabe, uma hora chove, uma hora faz sol, então é sempre bom se manter bem precavido dessas situações. Vamos saber agora quais os detalhes, os destaques, na verdade, do programa de hoje. Sétimo Comando Aéreo Regional realiza a passagem de comando. Consumidor paga mais caro no ovo de Páscoa, segundo pesquisa. Marinha do Brasil disponibiliza navios de assistência para atender municípios do sul do estado. E ainda, o campeão dos pesos pena do UFC, José Aldo, realiza em Manaus um workshop para praticantes de atividades físicas não profissionais. Sua revista eletrônica já está no ar. E vamos para as principais notícias da região amazônica. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a customização de uma camisa com temas bem regionais e também vamos ter música aqui no programa Amazônia Agora. Dia de sexta-feira é dia de música aqui para a gente. E nesta quinta-feira, o Sétimo Comando Aéreo Regional de Manaus realizou a passagem de comando. A solenidade também marcou o encerramento da carreira militar do Major Brigadeiro do Ar, Marco Antônio Cabalo Pérez. Foram 42 anos na aeronáutica e quase dois anos à frente do Sétimo Comando Aéreo Regional. Emocionado, o ex-comandante Major Brigadeiro do Ar, Antônio Cabalo Pérez, agradeceu e destacou os principais trabalhos realizados na Amazônia. Eu digo que a gente conseguiu fazer o que tinha que fazer, conseguimos manter a nossa tradição histórica que a Força Aérea tem aqui, de atuar na nossa Amazônia, pelo interior, transportando saúde, transportando solidariedade, transportando cidadania. Como eu falei no meu discurso, as Forças Armadas aqui na região são muito importantes, fazem a diferença. A passagem de comando aconteceu no pátio da Base Aérea de Manaus, reunindo autoridades, militares e convidados. Quem assume é o Major Brigadeiro do Ar, Antônio José Mendonça Lobato. E em sua gestão, pretende dar continuidade às ações desenvolvidas. Os comandos se sucedem, outros estilos, mas a missão é sempre a mesma. E é a ideia da continuidade, o apoio logístico, administrativo, para as organizações que atuam na Amazônia e também para aquelas que operam aqui. Com orgulho, também contou que seu pai já fez história na aeronáutica. Um quarto de século, há 25 anos quase, meu pai foi comandante aqui do Comar 7 também. Eu era capitão na época, estava na Esquadrilha da Fumaça. E aí, além do aspecto da missão da Força Aérea, tem esse aspecto afetivo de dar continuidade ao trabalho que meu pai fez há muitos anos atrás. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, Campus Manaus, Zona Leste, completa este ano 73 anos de atividades. E no próximo dia 16, a partir das 8 da manhã, uma série de eventos em sua sede, localizada na Avenida Cosme Ferreira, no São José, Zona Leste da cidade de Manaus, marcará o aniversário da instituição. A TV Amazonas, emissora líder da Rede Amazônica, será agraciada com a comenda Honra ao Mérito, às 9 da manhã, em cerimônia na Concha Acústica do Campus. Você vai conferir, com certeza, informações a respeito desse evento aqui, na programação do AmazonSight. E no próximo dia 15, 89 tótens serão instalados nas paradas de ônibus de Manaus. E o objetivo é oferecer informações sobre o transporte público, transporte coletivo, das principais áreas que compõem o quadrilátero da Copa. Orçado em mais de 297 mil reais, os recursos foram financiados pelo Ministério do Turismo e repassados ao governo do estado do Amazonas por meio da Manaus Tour. Na primeira etapa do trabalho, serão implantados 89 tótens nos pontos de ônibus BRS, sendo 42 deles nos corredores da Avenida Constantino Nery, Torquato Tapajós, Maxi Teixeira, Noel Nútles, Altais Mirim, Camapuã e Alameda Cosme Ferreira. Esse recurso vai ser liberado em duas etapas. A primeira etapa vai ser implantada uma parte da sinalização vertical e essas 89 paradas de ônibus. Para a diretora, a nova sinalização vai orientar não apenas os turistas, mas também os próprios manauaras. Para uma pessoa que mora em Manaus, mas que está lá na zona leste e não sabe como chegar, por exemplo, na Arena da Amazônia. Ela vai ter no ponto de ônibus dela do sistema BRS uma informação de qual é a linha de ônibus que passa ali, como ela pode fazer para chegar, porque ela vai ter o mapa. Outra novidade é a instalação de QR Codes juntos aos tótens, que oferecerão desde informações básicas até informações históricas sobre determinado lugar. O QR Code vai levar essa pessoa para o nosso guia online naquele item que é do interesse dele, que ele está focando. Então ele vai ter informação especificamente sobre aquele espaço que ele está procurando, demandando, como vai ter também acesso a inúmeras outras informações. E a sua revista eletrônica vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho você vai conferir o trabalho de Maurício Duarte. Ele que é aos 19 anos, já é um artesão. A gente vai conhecer um pouco do trabalho dele e também logo mais vai ter música aqui no programa Amazônia agora com a banda Laí de Negão. A gente volta já já. A gente volta 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 já.